Juliana Senna está chegando para trazer detalhes para a gente sobre uma situação que aconteceu ontem em Balneário Camboriú. Um suposto assalto com armamento pesado chamou muito a atenção e provocou várias chamadas da polícia. Só que, gente, isso era tudo uma simulação, e uma simulação de um youtuber que estava gravando um vídeo para a internet. Juliana tem mais detalhes sobre tudo o que aconteceu por lá. Fala, Ju, traz detalhes sobre essa ocorrência para a gente, por favor. Bom dia. Oi, Márcia, bom dia para você também, para todos que nos acompanham. Uma situação bastante inusitada e complicada que aconteceu na tarde de ontem aqui em Balneário Camboriú. A polícia militar, como você disse, recebeu diversas ligações pelo 9-0 de que estaria acontecendo um assalto aqui no bairro Nova Esperança, em Balneário Camboriú, bem nesse clube de tiro que nós estamos mostrando agora. Agora, conforme a ligação, alguns homens teriam realizado assalto no local portando armas longas do tipo fuzil e teriam fugido em uma caminhonete. Inclusive, essas testemunhas teriam até mostrado, falado o tipo de caminhonete que foi usada. Pela gravidade dessa ocorrência, Márcia, todas as viaturas, motocicletas da Polícia Militar de Balneário Camboriú, do 12º Batalhão, até mesmo o helicóptero Águia 07 da PM, foram empenhados aí em uma operação que foi montada para encontrar esses criminosos e para fazer também um cerco para achar esses assaltantes. Durante o deslocamento para o local da ocorrência, as viaturas policiais cruzaram sinais vermelhos, trafegaram pela contramão, excederam o limite de velocidade. Todos os outros chamados que estavam sendo feitos pelo 1-9-0 acabaram não sendo atendidos, porque a prioridade da polícia era essa operação, já que se tratava aí de um grande assalto com homens fortemente armados. No local, né, aqui nessa rua, nessa região, vários moradores ficaram assustados. Eles disseram que em determinado momento esses homens que estavam armados até mesmo apontaram a arma para pessoas que estavam passando por aqui, que acabaram fugindo, correndo e acionaram então a polícia. Depois de 30 minutos, então, de intensas buscas pelas equipes, com sobrevoo do helicóptero Águia 07 pela região, também de mobilização de equipes, né, de policiais de Itapema, de Itajaí, que foram para a BR-101 fazer bloqueios para tentar encontrar essa caminhonete. A polícia militar, então, encontrou esse veículo na rua Nova Iguaçu. E chegando lá, nessa casa, encontraram, então, o responsável por toda essa cena. Não se tratava de um assalto, em sim de uma simulação de um assalto que um youtuber de 28 anos estava fazendo para o canal dele. Ele disse que não tinha autorização da prefeitura para fechar a rua, para fazer qualquer tipo de encenação no local. O que se sabe é que também ele usou armas que não eram armas de verdade, eram airsoft. E daí, diante dessa situação toda, ele foi preso pela polícia militar, né? Ele deve responder pelos crimes aí do artigo 265 do Código Penal, bem como o crime de ameaça pela contravenção penal de perturbação do trabalho e sossego alheios, com penas que podem chegar a cinco anos de reclusão. As armas, essas airsofts, né, que são usadas aí em treinos, e todos os demais itens que ele usou para gravações, as câmeras, tudo mais, foi apreendido, levado, então, para a delegacia. E a polícia militar também disse que durante essas gravações foram usadas crianças, adolescentes, que portaram essas airsofts, e que também, então, por causa disso, acionou o Conselho Tutelar. Lembrando, então, que também esse homem deve responder aí por atentado contra a segurança do Serviço de Utilidade Pública. E agora, então, basta a gente ver, né, o que aconteceu depois na delegacia. Essa informação a gente não tem aí. Logo que possível, a gente vai trazer também nos nossos telejornais se ele foi liberado na delegacia, se pagou fiança ou não. Mas o fato é que esse caso, essa situação, gerou uma grande repercussão ontem, um grande problema no atendimento da polícia militar e assustou muitos moradores aqui dessa região de Balneário Camboriú. Volto com você, Márcia. Ô, Ju, por gentileza, vamos, então, continuar acompanhando, descobrir o que aconteceu. Se pagou fiança, se está solto, se não está solto, se foi repreendido. Porque, gente, no mínimo, ele teria que ter avisado as autoridades que ia fazer esse tipo de simulação. Não vou nem questionar se a simulação é importante, não é importante. Não vou nem entrar nesse mérito. O fato é que vocês viram tudo o que aconteceu a partir da simulação. Dinheiro público investido, risco de acidente para tentar atender a ocorrência, furar o sinal, procuraram busca pelo carro que estava, né, pela situação toda que estava acontecendo, pelos bandidos, supostos bandidos. Muita irresponsabilidade. Por gentileza, vamos continuar acompanhando e atualizando esse caso aqui para a gente, viu? Ju, obrigada por enquanto. Volto com você daqui a pouquinho. Outro caso que chamou...